Governo de Rússia e Ministério de Obras Público, Rússia e Orçamento Retificativo, ato reforça o orçamento geral do Estado, o de Sousa Combustível, vai a Centro Eletricidade Tônico. Hanes Sambetano, Herano Attaúr. Ministro de Obras Público, Abel Pires e a Parlamento Nacional, vai engerar a audiência ao deputado Sira, com a Valei Grandes Opções do Plano 2023, e a Programa de Electricidade de Energia Renovável é importante. Também, há de base o orçamento relativificativo o aplicativo de Rússia e Ministro de Obras Público, ato reforça o orçamento geral do Estado de Estado e Rússia e a Basí seedó de Sousa Combustível, vai a Centro Toulú, hera, betônano, nomos e a Taurú. Aumento orçamento relativificativo emissão internacional do Estado de Santa Fórção. Agora, há de base o orçamento com a luz do Sousa Combustível, emissão e a Basí Trendo semelhão, ou seja o maior do Núú. Há de base o orçamento que não está sustentável. Tchernia agora lá o Hela não é tão apoiado se persíduo-síra que garante qualidade proses o centro-tolo.